Eu nasci de novo, nasci de novo em ti Sou mais que vencedor Eu nasci de novo, nasci de novo Faz-me ver assim como estou Eu nasci de novo, nasci de novo em ti Sou mais que vencedor Eu nasci de novo, nasci de novo Faz-me ver assim como estou Uma nova criação eu sou Uma nova criação eu sou Uma nova criação eu sou Você pode fechar os seus olhos no seu lugar Eu nasci de novo, que é fiel Que a nossa vida é tudo que temos, Jesus É um dinheiro nesse mundo Nada, nenhum poder, nada Se compareça à realidade do teu amor Jesus Tu unsere Producer Entra cá O rei Mão Coincanada Cri ty É o alemão Entra já